A gente ia ter uma licitação, acabou sendo cancelada, e mais uma vez eu estou na casa do César, não chorando, não é? E de prontidão, tirando dinheiro da sua família, o dinheiro que ele viaja semanalmente para Cuiabá, para ganhar seu dinheiro, e nos deu, nos presenteou mais uma vez, a gente sabe disso, então, César, só Deus para te pagar, só Deus para continuar te investindo, você e toda a sua família. Senhor Presidente, hoje, a tarde, depois do João do Brasil, eu estava em casa, e fiquei até surpreso, e um pouco feliz, e um pouco não, fiquei feliz, várias licitações acontecendo, e aproximadamente 12 carros chegando para o município de Buregatou, a gente sabe que tinha um ônibus aí, transportando os passeios para a Angreira, não tinha o apoio da Câmara, todo mundo sabe disso, e nós lutamos contra, assim, de pegar um carro particular para levar até o governo, porque vários deputados vêm aqui, buscam votos, e depois somem. E, graças a Deus, esse ano está licitado, o deputado conseguiu uma data, já teve licitação, dentro de 90 dias está chegando, assim que também como nós chegamos na reunião essa semana, o deputado Cobra, temos acompanhado a licitação das duas ambulâncias, que dentro de 60 dias já serão em Dremes, então fico feliz, porque vários vereadores, da parte do prefeito, prefeito com os seus deputados também, todos juntos, buscando o recurso melhoria para o município de Buregatou. É muito importante fazer a cobrança, igual hoje o prefeito do vereador Renan, uma pessoa que cobra e cobra mesmo, mas quando ele vota para o horário, ele vota para o horário mesmo, não tem que fazer aquela politicagem, então, está aí para somar com a gente, está aí para cobrar do Executivo, aos vereadores, juntamente com os vereadores, que cobram e cobram mesmo, fiscalizam, trabalham, eu sei o tanto que o Renan ajuda, os ventos favorecidos, o cara está bom para mim, vejo tantas e tantas pessoas que vão até lá, e conheço o coração do Renan, por isso que eu valho o mesmo mesmo, e também a todos os vereadores. Eu fico feliz hoje aqui, vendo o Rúdio com esse sorriso, com alegria, um cara que está lutando aí, lutando com um bom combate, vai sair vencedor, tenho certeza disso, quando o Rúdio constatou que tinha uma doença, todos sentiram um barco, porque a gente desconhece, tem que fazer aquela amizade, aquela parceria, e hoje eu fico feliz aí, até chamando minha atenção, não tem corrente de Londrina, com o carro que é muito perigo, e o Rúdio aí, todas, uma segunda, porque é assim, a outra não, ele está comparecendo na Câmara, parabéns, que Deus continue te abençoando, irmão, que o Conegatú precisa de pessoas assim, pessoas que lutam, pessoas que venham para somar, através da sua luta contra essa doença sua, a gente vem que dá para nos lutar, nos ventos, até um Conegatú, um Conegatú melhor. Senhor Presidente, gostaria de conseguirar no ofício do senhor prefeito, da construtora, a gente já está na parte final, na pavimentação, da demora construtora, ela passou um pedaço de terra para o município de Conegatú, ao qual a promessa de sair em barra industrial, já conversei com o prefeito, já conversei com o Marquinhos, já com uma grande de todos que teriam ali, o compromisso de poder estar abrindo a rua ali, vendo qual que é o terreno que é Conegatú, a gente sabe de várias pessoas que querem se instalar no Conegatú e não tem terra. Eu fui procurado por um empresário de Franca, e ele quer vir se instalar em Conegatú. Então, se já tivesse ali demarcados os lojas de terra, esse cara só está no terreno, ele não quer nem um barracão, um barracão ali faz. Temos que investigar ele, ver essa é uma pessoa séria, uma pessoa de boa conduta, mas só que o município já está na hora de abrir aquele asfalto, ali está em marco, temos vários produtos carnais monopáticos, então, se puder sair aberto essa rua, e ser feito todo o loteamento ali, desse novo barracial. Atrás do vermel, sempre se valendo, vai...